Olá, seja bem-vindo a mais um NBR Entrevista. Vai ser realizada a primeira Conferência Nacional de Defesa Civil e Assistência Humanitária por uma ação integral e contínua, entre os dias 23 e 25 de março, aqui em Brasília. Toda uma preparação já está sendo feita nas cidades brasileiras e para sabermos todo esse processo, é nossa convidada, a Secretária Nacional de Defesa Civil, doutora Ivone Valente. Obrigada por ter vindo, doutora. Eu que agradeço. Doutora, como é que é preparar uma convenção nacional? Isso começa nas cidades? É, o processo se iniciou, só para contextualizar o porquê, uma proposta dessa de trabalhar com a metodologia das conferências. A Defesa Civil, no Brasil, já bastante antiga, ela vem sentindo a necessidade de reformular a sua política, de melhorar as estruturas em municípios, estados, e o desejo maior de todos é que se transforme, então, numa obrigatoriedade, numa política pública com direito para todos, inserção da sociedade nas discussões. E aí a gente teve essa, temos no Brasil já constituído essa modalidade de conferências, que é exatamente o processo de discussão ampla, onde a sociedade, desde o município, propõe, faz suas propostas dentro dos principais objetivos, né, que aquela conferência traz, e essas propostas vão sendo encaminhadas para a etapa estadual e, por sua vez, chegando aqui na etapa nacional para se transformarem, né, em diretrizes de governo para políticas públicas, para a formulação das políticas públicas. Então, essa é uma estratégia que já vem sendo adotada há muito tempo e intensificada nesse governo. Então, nós aproveitamos dessa metodologia para fazermos, então, o que nós esperamos, né, essa grande reformulação e consolidação dessa política de defesa civil. Mas, para que a gente possa entender, por exemplo, aquele grupo na sociedade daquela cidade, eles têm ideias, eles debatem essas ideias junto com a polícia civil, e essas ideias vão sendo filtradas, como é que funciona isso? Porque devem surgir muitas ideias a esse respeito. É, com relação ao tema da defesa civil e, aí, para direcionar um pouco, a gente coloca três eixos de, três temas básicos que vão instigar a formulação dessas propostas, né, para, o tema da defesa civil é, basicamente, redução de desastres, redução dos efeitos dessas vulnerabilidades e desses danos todos causados tanto por eventos naturais quanto tecnológicos ou provocados pelo homem. Então, nessa linha, nós provocamos essas discussões em três eixos, especificamente essa primeira conferência. A reformulação da estrutura administrativa e, aí, nos seus três níveis de governo, a pensar e a reformulação da assistência humanitária, especificamente, como tratar o afetado por desastre, a vítima do desastre, de maneira integral, desde o momento em que ele estava exposto ao risco, e a questão da inserção do controle social nessa política pública. Então, nesses três temas, a sociedade no município, ela é toda chamada a discutir sobre isso. Então, são divididos grupos por temas e essas salas, né, esses grupos de discussão, na metodologia de votação, sai o texto de cada proposta e as mais votadas vão para uma plenária final, no município ainda, e dali saem, por sua vez, o filtro dessas salas, desses temas, as propostas daquele município. Também são eleitos os delegados, né, que são os defensores dessas propostas. São as pessoas legitimadas a participarem da nossa etapa nacional. Então, dos municípios, eles vão para a etapa estadual. Exatamente. Acontece a mesma coisa. A mesma metodologia, porque tem um regimento básico que instrui toda a metodologia, e vamos passando um filtro. A gente pode pegar um exemplo. No município, em cada município, eles elegem, em média, 10, 20, nas capitais, 80, 70 delegados. Nós, na etapa estadual, nós temos que fazer, então, um filtro, porque tem uma proporcionalidade e uma quantidade de delegados definida pela população de municípios e estados, que vai definir a quantidade que eu tenho que trazer aqui para a etapa nacional. Então, em função disso, não dá para vir todos os eleitos. Então, há um processo de votação, onde esses delegados também fazem sua defesa pessoal, né, e são eleitos a representar esse setor da sociedade. É bom lembrar também que esses delegados, nós garantimos a maioria da sociedade civil organizada. Isso é uma característica também das conferências, para que o processo não seja de governo e não de um setor da sociedade único. Então, nós temos 50% da sociedade, são delegados de instituições e movimentos sociais. Isso é muito importante. É, a intenção é exatamente fazer essa discussão e garantir o direito de voz e voto à sociedade. 30% de trabalhadores de defesa civil e 20% somente, que é a minoria, de gestores de defesa civil. Então, são diversos profissionais que são nomeados e atuam como gestores de políticas de defesa civil, que aí nós vamos encontrar em diversas áreas de governo. 50% da sociedade. 51%. 51%.